o kit acabamento porcelanato mostrar rapidamente aqui o kit acabamento porcelanato né todo caboclo que for assentar um porcelanato para fazer um não não só porcelanato é porcelanato cerâmico qualquer coisa você fazer um acabamento bacana você tem que usar isso aqui ó esse é o mini rebolo mini rebolo 45 graus esse é o 3 polegada esse aqui é o lixa esse é o lixa 80 grão 80 que fala esse aqui é o 3 polegada também lixa 120 top também essa aqui essa aqui é a lixa 100 né lixa brilho d'água essa lixa 200 200 esse é o velcro né para pôr a lixa você põe a lixa aqui ó para pôr na lixadeira você põe ela aqui ó ela gruda aqui ó ó gaga a beleza aqui pôr na lixadeira esse aqui é o disco esse aqui não é o cortag mal cortagem que é bom 100% mesmo cortagem 2 milímetros esse aqui é semelhante corte dele como só 2 milímetros né bem bem fininho mesmo bem fininho e é isso isso aqui é um adaptador para colocar na furadeira se caso você quiser colocar aqui ó ó ó você põe aqui ó e põe na furadeira ó show de bola pequenininho ó bem pequenininho mesmo 3 polegadas show de bola então é isso aí kit acabamento porcelanato muito obrigado